Jimmy. Oi. E aí, parceiro? Tudo bem? Não reconhece o meu penteado novo. Legal, legal. Gostei. E aí? Como vai? Legal. Puxa, meu Deus. Gostou? Quer saber? Quando você sair, todo mundo vai raspar a cabeça. Vamos virar uma gangue de carecas. Combinado. Legal. Trouxe isso pra você. É? Do pessoal do time. Olha, até o Swift te assinou. Valeu, cara. Você lembra daquela vez quando eu dei uma enterrada lá no Riverside Park? Sempre pulou muito alto. É. Ah, tenho uma coisa pra te mostrar. O quê? O Pedro tirou isso da bolsa de uma mulher. Olha só. Ela tá transando com um burro. Nossa. Tá vendo? Olha só isso, cara. E quer saber? Eu bati o seu recorde. Quantas vezes conseguiu? Gozei sete vezes. Tá mentindo. Sete vezes. Minha mãe acha que eu tô resfriado o ano todo por causa dos lenços espalhados pela casa. Pode ficar se você quiser. Estão enfiando tanta coisa em mim que eu nem consigo levantar mais. Eu tenho uma ideia. Anda. Vem. Onde a gente vai? Vou tirar você daqui, cara. Vamos? Tá maluco. Eu não posso sair daqui. Pega. Eu conheço o Bob desde que tinha três anos. É meu melhor amigo. Era o melhor jogador do nosso time de basquete. Há dois anos está com leucemia. Ele está sempre lutando. Eu sei que o Bob vai vencer. Venci a qualquer coisa. O que está fazendo? O que está fazendo? O imbecil de você me soltar. Eu juro. Eu juro. Eu te mato, cara. Eu te mato. O que está no degrau? Mas o que aconteceu com o Fort Duns? A última vez que eu estive aqui nesse cinema ainda passava filme mútuo. Eu me lembro. Agora o quarteirão todo foi reformado por essa nova moda de arte. Ficou legal, né? É. Devia botar o que você escreve ali. Ah, tá bom. Ainda está rabiscando aquelas coisas no seu caderninho, Jimmy? Claro. Não trouxe nada para mim? Por quê? Você quer ler? Eu não quero comer. O que acha? Ah, deixa eu ver. Eu tenho isso aqui. Mas não é nada demais. Eu nem lembro quando eu escrevi, se quer saber? Tá, tá, tá. Eu é que vou julgar. Garotinhos com bolas de gude. Onde galhos partem o sol em túneis graciosos de luz. Eu só quero ser puro. Eu só quero ser puro. Então, vamos lá.